Cheesecake low carb cetogênico com geleia de frutas vermelhas é o que eu vou te ensinar e te garanto que tá uma delícia incrível, um verdadeiro bolo de queijo. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho. Fica comigo até o final pra pegar todos os detalhes dessa receita incrível. Vamos pra ela. Então fazer o nosso cheesecake low carb cetogênico, praticamente zero carbo, a gente vai precisar do seguinte. 400 gramas de cream cheese, cerca de 2 xícaras e a gente vai começar batendo ele com a batedeira até ele ficar com uma textura bem suave. Se ele tiver temperatura ambiente, esse processo vai ser ainda mais rápido. Depois dele estar com essa textura mais cremosa, a gente vai adicionar 3 ovos inteiros. Aqui eu tenho 3 ovos pequenos, se os seus ovos forem bem grandes, pode adicionar só 2. E vamos bater novamente. Então vamos adicionar aos poucos 200 gramas de adoçante eritritol. Se você for usar xilitol, vai usar um pouquinho menos, tá? A gente vai adicionando aqui na nossa mistura enquanto vamos batendo. Esse daqui, no caso, é o eritritol refinado. Por fim, a gente vai adicionar 200 gramas ou 1 xícara de nata. A nata é um creme de leite com maior teor de gordura, digamos assim. E geralmente tem na seção de laticínios, fica na geladeira. Diferente do creme de leite, fica nas gôndolas. Esse aqui vai ficar na geladeira. Não é sempre que você vai encontrar, mas geralmente você acha assim nos mercados, tá bom? A gente vai adicionar a nata e vamos continuar batendo. Por fim, vamos adicionar algumas gotas de extrato ou essência de baunilha. Cerca de meia colher de sopa, se for o extrato, meia colher de sopa, se for essência de baunilha, pode adicionar uma colher de sopa inteira, porque o extrato é mais forte do que a essência. E ainda vamos adicionar 10 gramas de farinha de coco ou farinha de amêndoas, a farinha de oleaginosa que você tiver à disposição. E vamos misturar até ficar homogêneo. Agora a gente vai distribuir a mistura em uma forma untada. Nessa minha forma provavelmente não vai caber tudo, mas aí a gente divide em duas formas. É importante que a mistura não ocupe toda a altura da forma, porque o nosso cheesecake vai crescer no forno. Então pode perceber que eu deixei cerca de um dedo aqui nessa forma, pra dar espaço pra ele crescer, vai ficar bonitão. E eu já volto com o resultado final. Como você viu, essa receita de cheesecake é muito, muito fácil. Eu já tinha feito a geleia de frutas vermelhas num outro vídeo, eu vou deixar link na descrição, link no cartãozinho aqui, e link no final desse vídeo, vai ter um vídeo aqui do lado, pra você acessar essa geleia, que combina muito bem com esse cheesecake, né? Bem tradicional servir esse tipo de cheesecake com geleia. Aqui no canal já tem uma outra receita de cheesecake, que é um cheesecake de chocolate, que é aquele cheesecake com casquinha e com cobertura. Esse daqui é aquele cheesecake mais tradicional, que é simplesmente o bolo de queijo mesmo. Vou deixar a quantidade de carboidratos dessa receita por porção aqui na descrição, lembrando que rende mais do que isso, tá? Isso daqui foi só uma parte, mais ou menos dois terços da receita, o outro um terço eu deixei em outra forma. E uma dica que eu dou, se você tiver uma forma um pouco menor de diâmetro, cerca de 20 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, e deixando o seu cheesecake um pouco mais alto, ela vai ficar ainda melhor, ainda mais consistente. Basicamente, você vai colocar toda a mistura, né? Toda a massa em uma única forma de cerca de 18 a 20 centímetros, mais ou menos, pra ela ficar mais altinha. E aí você vai deixar no forno cerca de 40, 50 minutos, até mesmo uma hora, pode ser, dependendo do seu forno, cerca de 200, 220 graus Celsius. E você sabe que tá no ponto quando as bordas começarem a ficar meio queimadinhas, bem douradas, e isso vai caracterizar o nosso cheesecake, tá bom? No caso aqui, eu virei ele de ponta cabeça, né? Que é onde está desenhado, mas o lado que ficou dourado foi o lado que agora está para baixo, que é bem característico desse tipo de cheesecake também. Ainda na descrição, tem o link pra você adquirir o nosso livro, tem a versão digital, tem a versão física, o livro 120 Receitas Low-Carb e Cetogênicas de Sucesso, que tá com frete grátis e acompanha diversos bônus incríveis. Como eu falei, aqui do lado, agora vai ter a receita dessa geleia maravilhosa de frutas vermelhas e um tanquinho pra você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, então segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, e deixa o seu like nesse vídeo. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço!